Fale sobre a taxa zero da Royal, tá no site oficial, te mandei o print no Whatsapp final 1413. Enfim, eu não tô ciente disso, tá? Eu tô sabendo aqui agora, não posso falar nada por enquanto. Tiago, tá dizendo que é 24 mil o valor de Cinderela, né? 24.290 em Malay, que a gente sabe que não é esse preço. Taxa zero, 50% de entrada, prazo em 24 meses. Se isso for real, é bem interessante, tá? Bem interessante, mas lembre-se que é 50% de entrada, né? Geralmente a Ima Lion, ela tá sendo vendida 27 mil e alguma coisa. Então você tem que dar metade dos 27 mil e ir em 24 vezes sem juros, né? Taxa zero. Mas tem que ver se vai entrar no CET algum tipo de taxa, tá? Tem que ver, porque essa taxa zero é o que vem da superfície pra cima. E o que tá embaixo lá da água, do nível do mar, tipo iceberg, será que tem realmente no CET entra alguns juros? Tem que ver isso, tá bom? Tem que ver se no CET, o que é CET? Custo efetivo total. É quando você assina o contrato. Quando você vai lá e assina o contrato do financiamento, tem o CET, custo efetivo total. E entra seguro, entra seguro prestamista, entra um monte de coisa. Inclusive, seguro prestamista você pode tirar, você manda tirar. Não é obrigatório. Mas entra o TAC, que é taxa de abertura de crédito, que é ilegal, mas os bancos cobram. Só o TAC de alguns bancos custa R$ 1.500. E entra. E aí, entra os juros. Então, tem que ver isso, tá? Eu não sei como é que é, eu tenho que falar com o pessoal da Royal de Campinas pra poder entender isso. Dependendo, vale a pena, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, é basicamente o que as outras montadoras estão fazendo também, tá? Então, pelo que eu vi aqui, tá bem interessante. Quem quiser comprar uma Royal, tá? É interessante, tá? É interessante. Mas eu tô falando aqui sem entender como é que tá. Se for nesse esquema, que é muito parecido com as outras montadoras, eles estão pro pau. Tá chegando aí final do ano, eles estão querendo, ó... Vender. E por que a Himalaya? Vocês já entenderam a tese da Himalaya? Eu já falei pra vocês várias vezes. Por que a Royal tá cagada de medo e quer vender a Himalaya? Hã? Porque eles sabem que agora, no final do ano, a Royal India vai anunciar a Himalaya 450. Então, a Royal Brasil está cagada de medo. E aí quer queimar o estoque da Himalaya 411. Então, por isso que eles estão fazendo essa promoção. E eu espero que caia o preço. O que eu quero da Royal Brasil é diminua o preço. Baixe o preço dessa moto. Tá? Porque vocês sabem que vocês vão perder venda. Inclusive, a Himalaya tá quase o preço de uma Lander. Em alguns lugares tá mais cara do que a Lander. Tá? E a gente sabe que Lander tem muito mais confiabilidade no mercado do que a Himalaya. Então, baixa o preço, Royal Infield Brasil. E aí vocês me perguntam. Tio Chico, então é melhor esperar a Himalaya 450? Não vou comprar a Himalaya 411. Amiguinho e amiguinha, a Himalaya 450, mesmo que seja anunciada na Índia, agora, no final de 2023, ela não chegará a tempo no Brasil. Por quê? Porque ela deverá ser homologada. Então, não tem tempo hábil pra essa moto chegar em 2024. Não tem. A não ser que você queira que a moto venha a bomba, como eles venderam no início a Himalaya. É o que a gente não quer. Então, o que a gente deseja? Que a Royal Infield Brasil pegue essa Himalaya 450, que é um projeto novo. É um projeto novo, do zero. Tá? Não é um puxadinho que é a Himalaya 411. Que era carburada, virou injetada. Tipo a XRE 300. Né? A gente não quer isso. Então, o que a gente deseja da Royal Infield Brasil? Pegue a Himalaya 450, teste por quase um ano, ou um ano. Teste. Homologue por um ano. Faça todos os testes de estequiometria com o nosso combustível, que inclusive agora vai ter adição de mais 3% de etanol. Então, o que a gente quer é isso. A Royal fazer testes e testes e testes com combustível para que a Himalaya 450 chegue aqui brilhando. E, gente, não esperem para 2024 essa Himalaya 450. Não esperem. É 2025. Tá bom? Para a gente ter uma moto boa, a Royal Brasil vai ter um trabalho de pelo menos 12 meses. Pode ser 10 meses. Mas até lançar, 12 meses. Então, esperem a Himalaya 450 para 2025. Então, ainda tem muito chão para a Himalaya 411. Se a Royal Brasil souber fazer o trabalho dela, do marketing, ela vai fazer as pessoas entenderem isso. Então, eu, como representante de uma concessionária Royal Brasil, a Royal de Campinas, eu estou falando aqui para vocês. Você quer comprar uma Himalaya? Pode comprar. Pode comprar a 411. Você não vai perder dinheiro. Ah, porque vai chegar a 450. Não. Você vai ter muito tempo para rodar com a moto, porque a 450 só vai chegar no ano de 2025. Por mais que venha especulações, ah, 2024, se chegar em 2024, nem quero ver, nem quero ver essa moto. Porque vai dar zerda. Porque essa moto, ela tem que ser testada, homologada. Ela tem que ser homologada com o nosso combustível. Ela tem que ser homologada para não dar zerda que deu com a Himalaya 411. Então, o que eu espero é que a Royal venha, traga. Essa moto vai ser anunciada no final do ano. Até chegar no Brasil, a versão de homologação vai ser aí, final do ano ou início do ano que vem. E mais um tempão aí para homologar e para testar. Tá bom? Então, pode comprar a Himalaya 411. Mas, aproveite as promoções que a Royal Brasil vai fazer. Porque a Royal está cagada de medo. Até porque vai ter, em janeiro, tem concorrência. Tem a própria Scrambler 400. Tem a Speed 400. Tem a Dominar 400 cheirando o cangote dessa moto. Tem tanta moto aí que a Royal está aí, ó, dormindo no ponto, em vez de baixar o preço. Royal, baixa o preço dessa moto, tá? Vocês vão perder venda e vão mesmo. E vão perder venda. Se depender de mim, perde venda. Vai baixar o preço. Tem que baixar o preço. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto